Se você acompanha agora um dos sorteios acumulados da semana, tem várias modalidades das loterias da Caixa prometendo um dinheirão, hein? Uma delas é a Timi Mania, que você confere agora ao vivo aqui comigo. Antes, eu quero explicar como funciona o sorteio dessa loteria, certo? Nós vamos usar dois globos com bolas numeradas de 01 a 80. No primeiro globo, ali ao lado da nossa garota da sorte, serão sorteadas sete bolas. E nesse aqui do meu lado, será sorteado um único número que corresponderá ao time do coração. O globo do meio é o reserva e ficará apostos caso seja necessário utilizá-lo, ok? Então você que apostou, prepare-se e vamos ao sorteio. E aqui no estúdio, boa noite, plateia! Boa noite, auditoras populares, sejam bem-vindas! Vamos lá! Timi Mania, concurso número 583. Valor estimado do prêmio principal, 12 milhões de reais! Valendo! Muito bem! As bolas já estão sendo embaralhadas e você que apostou na Timi Mania, dedos cruzados é sua chance de mudar de vida. Olha aí a primeira bola, 35 bola azul. O resultado da dupla cena de hoje, você confere no nosso site, que já já falo pra você, 18caixa.gov.br barra loterias. Lá você encontra outros resultados também, viu? E vem pra cá mais uma bola, 11 bola vermelha. Já fez sua aposta na Quina de São João? O sorteio é dia 24 de junho, corra e faça sua fezinha. Tem bola aí chegando 29. Quina de São João? Com ela você pode ganhar 100 milhões de reais. Já pensou todo esse dinheiro? 49! E amanhã tem lotomania estimada em 1 milhão de reais. Aproveite e faça aposta espelho, hein? Olha aí, 48! E vem pra cá, última bola valendo 12 milhões de reais. É muito dinheiro, é coisa boa! 32! E agora chegou a hora da gente sortear o time do coração. Lembrando que cada número corresponde a um time, certo? Então vamos lá, valendo! Vem pra cá, qual será o time do coração da time mania de hoje? Tô na torcida por você, hein? Vem aí mais uma bola, olha aí, 57! Bola Rio Branco do Acre é o time do coração! O Rio Branco do Acre é o time do coração! E amanhã tem sorteio ao vivo da Mega Sena aqui no Momento da Sorte, hein? O valor do prêmio é de 25 milhões de reais. Você não pode deixar de apostar, né? Então aproveite, chame a família, os amigos e faça um bolão caixa com toda garantia e segurança. Eu vou ficar aqui na torcida por você, hein? Amanhã tem Mega Sena! Tchau, tchau!